Se você soubesse Tudo o que eu sei Então não andaria Nos lugares onde andei Mas você não sabia E nem podia saber Agora já foi As novas dissonances já se integraram Aos outros imbecis E tudo bem Se é pior do que parece Tudo bem Tudo bem Se você teve mais do que merece Tudo bem Tudo bem Se é mais forte que você Tudo bem Tudo bem Cuidado pra não se perder Se você ouvisse Os conselhos que eu te dei Então não abriria As janelas que eu tranquei Mas você não ouviu E a tempestade caiu E agora já foi Mais nada que só A te brilhar mais uma vez E tudo bem Tudo bem Acho que é mesmo estranho Tudo bem Tudo bem Pra toda perna Há um ganho Tudo bem Tudo bem Que nada mais parece exato Tudo bem Tudo bem Mudar um pouco de formato Tudo bem 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 Todo mundo que cruza o meu passeio quer saber Depois de tanto abraço, onde é que tá você? Impaciente eu tenho que explicar Que foi muita bucha pra te deixar pra lá Oi, banho de puxa, um pra te enxaguar Boi, banho de puxa, pra te deixar pra lá Oi, banho de puxa, um pra te enxaguar Oi, banho de puxa, pra te deixar pra lá Puxa que maravilha, lavará o meu coração Fazendo espuma com muita água e sabão E eu só me aborreço quando eu tento explicar Que não foi milagre o que eu fiz pra te deixar pra lá Foi banho de puxão pra te enxaguar Foi banho de puxão pra te deixar pra lá Foi banho de puxão pra te enxaguar Foi banho de puxão pra te deixar pra lá E a vizinhança inteira ficou a estranhar De toda a água que eu gastei Pra te enxaguar Ahhhh Foi banho de puxão pra te deixar pra lá E a vizinhança inteira foi banho de puxão pra te deixar pra lá E a vizinhança inteira foi banho de puxão pra te deixar pra lá Foi banho de puxão pra te enxaguar Foi banho de puxão pra te enxaguar Foi banho de puxão pra te deixar pra lá Foi banho de puxão pra te enxaguar Foi bem te puxar pra te deixar pra lá Acesse o nosso site www.mesmerism.info Ela me pediu para lhe escrever uma canção Palavras simples sobre os acordes do meu violão Ela me pediu para lhe dizer o quanto eu gosto dela E daquela dor que causa solidão Ela me pediu para lhe escrever uma canção Com versos simples, rimas fáceis e um refrão Ela me pediu para registrar E se go em long play Um pedaço do amor que está no coração Ela me pediu para lhe escrever uma canção 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 E um pouquinho da minha dedicação Ela só queria me ouvir cantar Que quando eu me perco Ela é a minha orientação E ela me pediu para lhe escrever uma canção 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 Quando um dia você acordar Com aquela dor no peito você vai lembrar de mim Não leia um poema, não vá ao cinema Baby, baby, não se perca por aí rir E se um dia eu também me levantar Querendo ouvir Roberto eu sei que vou me acostumar E você também irá E você também irá E você também irá Quando um dia qualquer curaza Você vira uma esquina e me encontra por aí Não vale a pena fazer uma cena Baby, baby, não se perca por aí E se um dia eu também te encontrar Vou mudar de calçada, vou dormir e desfaz E você também irá 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 Quando um dia você acordar Com aquela dor no peito Você vai lembrar de mim Pensei ter visto você Usando uma coroa Mas deixa eu te contar Você não é tudo isso, meu bem Pensei em ter te reconhecido Numa canção do Luiz Mas deixa eu te contar Você não é tudo isso, meu bem Pensei ter visto você A garota do fogato Marrocos Mas deixa eu te contar Você não é tudo isso, meu bem Não é tudo isso, meu bem Eu me enganei nos teus olhos Eu me deixei enganar Eu me enganei em mim mesmo Eu me enganei em pensar E pensar que eu prestava Que eu prestava pra você Era o que eu pensava Mas você não presta Quero dizer Você me viu Implorando aos seus pés Mas deixa eu te contar Não era eu, meu bem 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 Não era eu... Não era eu, meu bem Não era eu Não era eu Não era eu A CIDADE NO BRASIL O ROCK tem tudo, tudo que a OCK tem O ROCK tem tudo, tudo que a OCK tem E pode ser que eu esteja errado Mas se não tem no ROCK ainda não for invertado O ROCK tem tudo, tudo que a OCK tem O ROCK tem tudo, tudo que a OCK tem E pode ser que eu esteja errado Mas se não tem no ROCK ainda não for invertado Quem anda em Luanda e sabe quem manda Passa muito perto do perigo para perceber O ROCK tem tudo, tudo que a OCK tem A CIDADE NO BRASIL O ROCK tem tudo, tudo que a OCK tem O ROCK tem tudo, tudo que a OCK tem E pode ser que eu esteja errado Mas se não tem no ROCK ainda não for invertado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ninguém mandou eu me mandar daqui Mas eu vou Essa sua cidade só sabe Subir o tom, tom Ninguém mandou eu me mandar daqui Mas eu vou Vou atrás daquilo que eu acho de bom Eu vou fugir da tradição do trem lotado Do folclore do feriado Do fetiche do sinal fechado Do ritual do resfriado Ninguém mandou eu me mandar daqui Mas eu vou Essa sua cidade só sabe se defender Ninguém mandou eu me mandar daqui Mas eu vou Vou atrás daquilo que só eu posso ver Eu vou fugir da tradição do trem lotado Do folclore do feriado Do fetiche do sinal fechado Do ritual do resfriado Vou fugir da tradição do trem lotado Do fetiche doического Ou fugir da tradição Do fetiche do trem lotado Do fetiche do trem lotado Do fetiche do trem lotado Legenda por Sônia Ruberti 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 Chega mais rápido se você for com calma Voa mais alto que trabalha com a alma Chega mais rápido se você for com calma Voa mais alto que trabalha com a alma 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 Seus olhos custaram os olhos da cara e agora você não vê nada Seus olhos custaram os olhos da cara e agora você não vê nada E eu fiquei pensando quem foi que te deu Se foi presente eu sei que não fui errão Você acha tudo um saco E nem se eu te pudo na minha tomada Você sente barato Seus olhos custaram os olhos da cara e agora você não vê nada Seus olhos custaram os olhos da cara e agora você não vê nada E agora eu nem sei onde pisar Qual a esquina que eu quero te encontrar Seus olhos custaram os olhos da cara e agora você não vê nada Seus olhos custaram os olhos da cara e agora você não vê nada Seus olhos custaram os olhos da cara e agora você não vê nada Seus olhos custaram os olhos da cara e agora você não vê nada Seus olhos custaram os olhos da cara e agora você não vê nada Seus olhos custaram os olhos da cara e agora você não vê nada Seus olhos custaram os olhos da cara e agora você não vê nada Seus olhos custaram os olhos da cara e agora você não vê nada Seus olhos custaram os olhos da cara e agora você não vê nada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.